Agora Fala de boa, explica melhor aquele texto lá Eu fiz isso ontem que Não funciona muito comigo Também não funcionou comigo Eu sou rotulista do midi E é óbvio que eu entendo todos os textos que eu leio Então explica melhor aquela questão da poética na Amazô É, para! Como é que faço? Como é que é? Como é que é? A palma é bom? Eu sou apresentadora do midi E é óbvio que eu quase nunca tenho É óbvio que eu não Não É óbvio que eu não Erro nenhuma gravadora Eu esqueci Eu sou roteirista do midi E é óbvio que eu sou organizada Gente É óbvio que eu sou organizada E agora vamos novos Viu aniversário E agora vamos lá Tchau